O campeonato 2 teve uma rotação de MVP lá, o melhor campeonato, eu não vi quem ganhou, velho. O campeonato 2, quem tava mais era o... era o Instagram e o... do Eprint. Mas só que saiu o pessoal da final, né? Se tivesse... sempre puxando o saco, mas se tivesse o pessoal da Dragonfire, eu ia votar no Dragonfire. Pô, mas tem que votar quem tá melhor, né? Quem você gosta. Tem que votar quem tá jogando melhor, quem você gosta mais. Tô louco! Eu vou atar no cheat, porque eu não queria me roubar as mãos. Não queria me roubar. Você não tem o 16 não? Aí está. Velho, eu já tinha... Tipo, nenhuma, tá ligado? Já tentei pegar a taip umas 3 vezes, nunca consegui. Depois disso foi com trauma, nunca mais. Queria pegar para mim o 16, vai ser boa. Sei lá, tipo... Eu acho que vale a pena só estudiar muito dinheiro para comprar lojas, porque... Sempre vai vir uma nova arma e ela sai da loja. Por isso que é bom a gente ligar bastante campeonato, né? Daí, o mix... Guardar os cash. Tipo hoje. Hoje a gente pegou o terceiro lugar, né? Felizmente, mas... Os 50k de cash que a gente ganhou lá... É... Ficou para mim, tá ligado? Pois é, eu quero contar para vocês. Vocês dividem, cast para cada... Bom, é... Hoje em dia, o único que não tem arma de cash da line aqui sou eu, né? Aham... Mas eu tudo tenho, então... Os cash ficou tudo para mim. Tá ligado. Tentar pegar a arma... Eita, porra... Mas geralmente vocês... Mas geralmente, a gente divide quando está todo mundo com a arma. Não é? Melhor que na classe. Por que é que você não joga na conta do Robinho então? Porque ela do Sheet né, aquela coisa. Não é? 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 E qual é a do Chromit que ele usa aquele sapato de ir pro nosso shopping? Que é o shopping. Ah, aquele... Sapatos de... Branco e vermelho. Branco e vermelho? Ah, é o sapato de sniper, aquele... É menos lento que o... O... Sapato... Eu não sei qual que ele usa... Calca, calca. Olha vocês. Vou rejogar agora, hein. Tô com uma mania de agachar, velho. Pois é. Eu pensava que tudo tá baixando. Vai, né. Vai, né. Vai, tá baixando. Mas eu não tinha essa mania aqui. Às vezes eu erro por causa disso, cara. Por causa de jogar muito CS. Tem que parar de jogar CS gol, velho. Vai, vai, vai. É... É, só tem que passar do outro lado, velho. Haha. Eu já ia tirar uma mira ali pra lá. E aí a VTI, acabou mesmo? VTI, eles treinam muito tarde. E campeonato, eles vão jogar só o campeonato deles lá, né? O que eu sei é isso. E o que a gente ainda tá vivo? Caraca, ele que agarrou isso aqui. Tô ligado. Conta por que que a... O time do Larick não jogou hoje. Quem? O time Andesk. Ah, o time Andesk. Acabou a clica dela, né? Ah, claro. O E-B saiu, né? O E-B saiu. O E-B tá no overwatch. O E-B. O E-B. O que? O E-B. O Prince saiu porque o E-B. O E-B. O E-B, ele tá no overwatch... Pelo menos... Ah, você virou o vídeo do príncipe falando lá? Sim. Porque ele tinha falado meio a treta. É? Mas achei que teve O cara quer desmentir, é porque já teve Hoje em dia a PC melhorou pra caramba A skills player, tá ligado? Tipo, eu lembro que Antigamente Tipo, era Eu dando uma hs pra caralho E o resto da sala chorando Agora eu sofro pra caralho Eu fico, tipo, é sempre pau a pau Tá ligado? Na maioria das vezes Os cara ficam tão positivos contra mim E ninguém mais, tipo Não dá chat, ninguém mais dá chat É difícil mesmo dar chat Sem falar que hoje em dia Acho que geralmar é melhor pra hs Pois é Antigamente, mano Era só os caras do competitivo Praticamente que dava Não taia muita hs Da hora jogar assim agora Eu lembro que Tinha aquelas salas open cup Lá Só fuzileiro Aí tinha só os caras do competitivo E o cara Pra treinar Agora qualquer sala que tu entra Pô Pô Aquelas salas PTB OpenCampra da hora Merda Olá O que ele Que ele O que é isso? Tá sem clã, chorando? É isso Tô, eu tava procurando todo o time, nessa ponto que eu mal jogo, então vou usar o topo. Qual que é essa outra copa? É do... Guarda já, que tá... É nele da minha, viu? Eu vou pegar de volta. É da cima, que é uma treva. Não, gente, ping 4 parece. O Cromidinho vem pra São Paulo pra ter ping 4. Sim. É capaz que no final de cima aqui ele venha pra cá. Ou então ping 5, aí eu queria ver ele. Ele sofre bastante mesmo com os... Hã? Ele sofre bastante com isso. É, mas porque... Se eu for... Porque como eu sou nordeste, eu sou nordeste, aí ping 5 o cara parece mais rápido. Aham. Ping 5 dribla muito rápido. Muito, muito. Parece que eu vi que tem um pouco de lag, e o cara parece mais rápido. PUS! Nossa, velho. Se eu segurasse o dedão ali seria... Eliminador. PUS! 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 Eu sempre diria que eu teria de ping, cara. Sou do Ceará. Nunca ficou cuidado de ping. Eu acho que eu vou aplicar, talvez. Eu acho que... Será daqui também? Qual está o resultado? Sou do Ceará. Ah, tá. Bora em Fortaleza? Oi? Bora. Também moro em Fortaleza. Mora em que bairro? Eu moro perto do North Shop, sabe o que é? Ah. Tu pensava onde o The Box mora? Sim, ele também mora por ali também. Pois é, eu moro perto dele. Mora perto do Castelão. Mora perto do Castelão, obrigado. Ah, tem um amigo meu que mora bem perto de mim, velho. Bora atrás do Castelão. Ah, pode ser. Pô, uma coisa que eu não sei fazer é matar ele deslizando. Ah. Nossa, vamos lá. Sim. Quem me mande fazer isso é o shit. Acabou de ganhar ainda, cara. Quem que você barbuda aí? Nem sempre eu criei isso, mano. Cara, é mó velhão, mano. Se fosse hoje eu teria criado um negão, mano. Experiente. Eu gravei lá do Varyseloku no CF. A gente perdeu aquele CF por causa dele que ele ficou usando. A gente ficou puto pra caralho, né, depois daquele CF dele. Foi mais engraçado o vídeo, né? Eu tava puto, mas ah, foi engraçado, eu vou enviar o mesmo puto. E aquela voz lá, é pro programa ou é dele? É, eu usava o Clofist pro programa, é isso que ele tirou. Do vídeo lá? É, a voz normal dele? Não. Ah. Mas ele é... Tipo, nem é tão fino, nem é tão grosso. Normal? Normal. É, tipo, tu vê que ele tem, sei lá, uns 14 anos pra bola e isso foi aí. Mas ele é novo assim, 14 anos? Ô, não, ele... Ele tem 15 e vai fazer 16 em agosto, ó. Caralho. E vocês, tem quantos? Eu tenho 18. Em item da rodada. A gente tava tendo 3, né? Tem 12. E tu tem quantos? Eu tenho 20. Quais que você tem gente? Tem 16. Ah... Ah... que merda se eu posso te furar eu não tenho sorte chamou o posto então eu vou te furar eu não tenho nada eu vou te furar eu não tenho nada o usuário se juntou seu canal quem encontrou ai? é ele? entrou o rival do robinho ai encontrou ai? foi kk o que? não tenho nada kk kk? é você tem micro kk? caralho nossa o que merda ai ah toma ai nem estou vendo se for aqui faz tempo que eu venho se for lá ué o que é isso? o que é isso? ai que droga acho que tem um quinto já caralho quanto tempo será que demora para chegar o cash? só sei que na cbc fiquei em terceiro lugar e não ganhei até hoje foi ano passado foi ano passado foi ano passado mas eu acho que esses caras mas eu vou entregar aqui entre eles tipo são os players que querem e aquele bagulho lá da da liga série a srb vai ter mesmo isso ai? vai ter vai ter acho que é acho que é outubro que começa não lembro direito a data outubro se mal doce por ai ó vai ter agora dia 2 um campeonato melhor que as stars é tipo um campeonato teste mas vai usar cash caralho ai depois nós vamos ver dos dois primeiros times quem vai ser vai fazer a série a vai ser depois desse campeonato e depois vão os dois primeiros desse campeonato vai ser a série a? isso só desse ou tipo só desse ou vai ser uma série de 2 ou 3 que vai definir eu acho que não não lembro se vai ser desse agora vai ser um outro baleando dinheiro ai depois vai começar a série a b e c acho que dessa vez dá certo não tomarem aqui tá na hora já tá na hora mesmo se não for agora se ele fosse no final se ele fosse no final desse campeonato que isso da série a tivesse final presencial pior né se o campeonato tivesse mais divulgação daria mais certo desculpa queijo é eu tô dizendo que eu preciso desligar pra fazer uma divulgação desligar acabou já nossa e e mano espalhe teu fone é é é É o Microsoft LX3D Não, sério Sério? É LX3D E o teu agitado? É o crack em 7.1 É o que? Que que é?